eu estou dia 16 domingão do mês 4 2017 mas essa filmagem aqui é como que se manda aí para para o seu comentário né url url e como que coloca no comentário aí o vídeo né que eu estou aí lançando aí o quarto canal os mestres seus amigos e suas amigas e é a dificuldade aí da dos irmãos aí da costum civil e todos aí não é que vão estar com nós aí nesse canal e eu quero informar que é muito fácil aí tá certo é enviar o vídeo para mim aí enviar o vídeo aí no link aí colocando no comentário certo então vou aqui para o do beto larroque a do beto larroque é quer fazer a parte aí quer fazer fazer parte do nosso canal dos mestres aí no canal 4 na que temos aí que vai ser vai ser vai ser para todos os os vídeos só de mestres da obra tá certo vai ser um canal especial para os irmãos dos mestres tá certo é muito fácil aí ó ó do beto é muito fácil e facinho 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 tá certo vou mandar você você aí vou passar para todos para que todos possam me mandar aí os seus os seus link aí seus vídeos aí para mim poder para mim poder é é colocá-los na colocá-los lá no canal tá certo então vocês vão me mandar no comentário meu porque é comentário dos quatro canais eu vou pegar o comentário vou pegar o o link lá copiar certo copiar e editar no no canal 4 lá será um canal dos mestres para que e para que todos tenha até eu ter um canal específico lá para procurar profissionais para achar o profissional de sua região tá certo e mesmo porque e e unir aí a classe é a classe boa aí do na pessoa civil aí tu nunca não é só para que todos possam conhecê-los um por um canal dos mestres tá certo então já está já já está funcionando o canal há tempos eu tenho ele e agora vai ser específico só para os mestres só tá certo para que todos possa achar os profissionais da área os melhores do brasil tá bom aí nós vamos ter o pulo do gato jr todos e macete da construção e todos os nossos amigos aí da da construção civil tá certo então é que eu vou mostrar o adalberto o adalberto o adalberto lá rock não é e ele tem um canal muito bom aí na internet aí pode olhar e pode expressar o canal dele que vocês vão gostar tá certo então eu estou filmando para ele e para todos tá certo então temos aí o vídeo é muito fácil você vai usar o mouser certo ó você vai usar o mouser tá certo dentro do vídeo ó tá vendo ele andando aí ó ó qualquer vídeo certo pega um vídeo seu aí no caso aí qualquer vídeo aí tá certo qualquer vídeo que você pegue você usa ou a setinha tá lá setinha lá ó ó ó você tá com a setinha aí você vai fazer o que vai clicar ó ó do lado direito tá certo ó ó tá lá setinha em qualquer lugar do vídeo que você clicar qualquer lugar você clica o mouse do lado direito do lado direito aqui ó ó do lado direito do lado direito aqui ó ó do lado direito o lado direito do lado direito do lado direito oura aqui ó ó uyorsun você clica ó eu quero mostrar direitinho para aqui ó ó tá certo você clica em cima do ó clica do lado direito tá certo aqui pra ver se aí que está então você vai fazer o seguinte ó aí deixa eu ver se eu mostro ele então procurando posicionar a cama aqui tá certo estou com uma imagem que meia turva mas eu vou mostrar aqui conforme eu vou fazer certo então aqui é bem facinho como já disse eu tô aqui no meu computador certo então eu vou eu vou clicar cá uma setinha ó aqui está o vídeo certo só deu uma movimentada pra vocês verem que ouvido normal tá certo então nós vamos fazer o que vamos clicar aqui a frechinha a setinha clicar aqui no ó vou colocar aqui mas depois eu pegar imagem aqui lá pronto copiar o url do vídeo certo certo é o de cima aqui ó copiar o url do vídeo ó aí você vai apertar em cima dele ó apertar de novo aqui para vocês verem apeta do lado direito vai aparecer se o url aqui tá certo aí você com o esquerdo o lado esquerdo do modo modo mouse aí você aperta o mouse do lado esquerdo vai aparecer se essa essa ó esse beijinho aqui ó tipo de um beijinho aí ó ó você aperta o rl apareceu o beijinho aqui tá certo vou mostrar de novo ó tá vendo ó de novo muito fácil já está já está no mouse já o r certo vocês vão fazer o que aí vão pegar o comentário levar para o comentário vamos dizer que não é é seja outro vídeo né então vamos lá então você vai pegar um vídeo por exemplo aí a qualquer vídeo vamos por aqui o vídeo do barnabé do barnabé meu amigo aqui tá certo então vocês vão pegar esse vídeo aqui ó que é do barnabé certo e meu amigo aqui ó meu amigo barnabé olha aí ele aí ó certo é o canal dele vou até pôr um gostei pra ele aqui lá por até um gostei aqui pra ele aqui tá certo lá tá certo então aqui aqui você tem um comentário ó comentário pá né então aí você vê que a setinha aqui aperta do lado esquerdo ó ó lá para fazer esse risquinho aqui tá vendo esse risquinho aqui ó ó ó ó perto do lado esquerdo para fazer esse risquinho para abrir aqui a a mensagem que você vai por aqui tá certo aí você aperta do lado direito direito ó já está aberto aí ó ó você aperta do lado lado direito tá certo dentro do comentário tá e aqui o colar ó ó ó ó colar tá vendo aí ó colar 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 ó ó ó perto colar automaticamente ela vai aparecer essas letrinhas aqui ó ó tá certo apareceu as letrinhas pronto já está fechado já tá certo vamos recapitular aí recapitular vou apertar o cancelar aqui ó apertar o cancelar aqui para tirar certo vou mostrar novamente então vamos lá então vamos pegar vamos pegar vai aparecer essa telinha aqui ó essa telinha branca que vem aqui não é ela tá certo aí tá o meu amigo o ex-clay o ex-clay o ex-clay o pulo do gato aí ele né aí não quero abrir ainda aí ó aí você vai apertar o rl em cima vai aparecer um beijinho aqui ó apertou rl para essas duas telas tá vendo na alta essa clicada para ela sair ó aí o rl apertou rl certo ó perto rl já está no mouse já o teu link aí do teu vídeo certo aí você vê aqui no comentário ó e coloca aqui embaixo no comentário ó ó coloca aqui ó aperta do lado esquerdo para o lado esquerdo para abrir certo ele abre o risquinho aqui ó como vocês podem ver ó abre o risquinho aí que ele não receber certo aí você aperta do lado direito lá direito vamos a ver né perto do lado direito vai aparecer essa telinha aqui ó vai aparecer essa telinha aqui certo aí você procura colar colar ó colar ó colar ó colar aperto colar ela vai colar aqui em cima tá certo e aí já está já está enviado o o link para o para o comentário certo que aí eu vou eu vou copiar e vou editar no meu canal 4 canal dos mestres e aí você tem a telinha aqui você aperta aqui ó comentar tá vendo comentaram comentar aí eu vou apertar cancelar que aí vai tirar né aperta comentar encerrou prontinho prontinho já mandou já mandou o vídeo certo agora lógico agora lógico eu vou excluir né eu vou excluir aqui ó vai excluir excluir aqui ó esses três pontinhos aqui ó ó editar excluir eu vou excluir não é porque é não é para ficar nesse vídeo só certo entendeu então é isso aí simplesmente simplesmente aí eu vou mostrar novamente você clicar aqui tira o rl tira o rl leva o comentário que você quiser no vídeo que quiser e coloca lá no no colar ó ó e aí foi no colar aqui ó ó já vê que se eu pego aqui eu estou aqui de mau jeito né de mau jeito aqui pra lá colar tá certo você aperta o colar e fica realizado tá certo aperta aqui o colar ao colar ó vai aparecer essas letrinhas aí ó aparecendo essas letrinhas você vem aqui aperta o comentar ó e aí já está realizado certo é isso aí ficar com deus deus abençoe vocês todos e espero aí fazer um canal lindo e maravilhoso para todos nós não é com seus direitos autorais preservados para cada qual que é o dono tá certo e é um é um canal que vocês vão ter aí um canal para procurar os amigos conversar com os amigos e as pessoas acharão você aí no canal dos mestres tá bom então espero contar com vocês todos e e mande seu vídeo e faça parte do canal dos mestres tá bom brigado Deus abençoe aí fica com deus a habilidade de cumprir esse dever porque é uma resposta muito grande você é um cara você é você guerreiro você é um cara sabe esteio não deixa ele você é um cara você é nosso é 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 Deixa eu bater uma com essa câmera aqui pra me botar depois no Facebook. Nada mais, nada menos do que 30% de mulher que tá nozando no país. Tá bom, vira tudo construtora. Se Deus quiser. Não sei se eu sou quase. Luta.